O sapo, aí tem o sapo cururu, sapo gia, tem que saber onde é que estava o sapo. Realmente está uma guerra, pastor, entre eu e meu filho. O sapo é demônio de briga, de confusão, confusão, briga, essas coisas. Aí tem que ver, o sapo entrando, o sapo saindo, o sapo saindo, o sapo entrando, aonde estava o sapo. Tudo isso conta, tá? É, sonha, vamos pegar o próximo sonho. Pastor, eu estou passando um problema de saúde. Vamos lá, bora. Então veja qual é o sapo, coloque aí, sonhar com sapo, Joilson de Assis. Geralmente é briga, confusão, tem que saber qual era o sapo. Tem sapo verde, tem sapo preto, tem sapo rã. Sapo preto, briga, confusão. Sapo rã, imoralidade. É? É, o sapo rã. Aquelas rãzinhas do mundo espiritual, imoralidade. Gia também está ligado à fixação e imoralidade. Moralidade, assim, desejos ou situações pecaminosas. Lembre-se que da boca da prostituta sentada em cima do chifre da besta, não saía sapo, saía rã. A rã é prima do sapo, porém no mundo espiritual tem diferença de interpretação. Aí tem que saber, o cururu ou o sapo, o sapo cururu é aquele grandão, brum, 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 boim, boim. Tem que saber onde é que ele estava. Sapo, na mão do meu pai, perto de mim, correndo atrás de mim, é uma maldição hereditária. Esse sapo aí é uma maldição hereditária. E é uma maldição hereditária que causa briga e confusão, raiva, ira. O sapo sempre produz briga e confusão no mundo espiritual. O sapo não lava o pé. Você já viu o pescoço de sapo? O sapo não sabe se relacionar. O pescoço é que é a área do relacionamento. O sapo não tem pescoço. Então, assim, a pessoa que é atacada por sapo, geralmente tem problemas horríveis em relacionamento. O sapo não mexe o pescoço, ele mexe os olhos e mexe o corpo. Se ele quer olhar para o lado, ele vai e vira o corpo todinho. Aí, se ele quer olhar para o outro, ele... No mundo espiritual, todo ser sem pescoço é pessoas ou seres na área de relacionamento zero. O sapo não sabe se relacionar no mundo espiritual. Não tem pescoço. Entendeu? Então, geralmente, pessoas que sonham muito com sapo têm problemas incríveis de relacionamento. O que você deve fazer é mandar o sapo embora. Sapão é demônio hereditário. Sapo branco, que é muito difícil, mas tem problemas. Esse sapo é uma pessoa da família. Sapo verde é um amigo. Sapo preto, grande, demônio. Sapo branco, grande, demônio familiar. Ou uma pessoa potente da família, ou seja, um pai, uma mãe, com problemas. Então, assim, eu acredito nisso demais, pastor. Então, o sapo é um ser que não sabe se relacionar porque não tem pescoço. O pescoço é a área do relacionamento no mundo espiritual. O sapo verde, grande, a cor verde remete a amizade. Mas, como ele é grande, remete a problemas hereditários. Sapo com a boca costurada é macumba. E esse sapo é você. Epa! É. Alguém está fazendo macumba para você morrer seca. Seca em termos de emoção ou seca em termos de saúde. Muita macumba é feita com sapo. E são macumbas de muito sofrimento. Porque eles pegam a boca do sapinho e costuram. Geralmente, eles botam alguma coisa sua dentro da boca do sapo. O seu nome. Ou coloca uma foto sua. Ou coloca uma aliança sua. É. Olha. É. Interessante, não é? Tem alguma pergunta? É um sapo prata, é muito difícil aparecer. Um sapo prata grande, a prata está ligada à alma. Mas o fato de ser grande, ou é uma pessoa muito importante da família, uma pessoa muito importante, ou é a área que ele vai atacar. A prata é a alma. O ouro é o espírito. O bronze é a carne. É. Aí é o seguinte. Se você sonhar com um sapo sem pé, ou com a boca costurada, esse sapo é você. É. Alguém está fazendo macumba para você. Feito isso. São macumbas muito cruéis. Porque como é que eles fazem? Eles pegam o sapo, eles pegam o seu nome, ou qualquer peça de roupa sua, tiram um pedaço e botam dentro da boca do sapo e costura. É. Hum. Hum. É. Aí o sapo com chapéu é uma pessoa. Uma pessoa chata, viu? E entrona. O sapo tem uma qualidade e um defeito. Ele é entrão. Entrão é aquela pessoa que quer entrar à força na vida da outra. É. Ela quer namorar à força, ela quer transar à força, ela quer casar à força, ela quer ser amiga à força. Abriu a porta e ele entra. Eu já sonhei, pastor, com um sapo prata grande. Então, grande é alguém da família, e a prata está ligada à alma. Mas esse sapo aí é uma maldição. É. Porque é o único a outro sonho, né? É. Tem uns... A questão é que o sapo sangrando é também feitiço. Sofrimento, né? Sofrimento. Tem a parte boa do sapo? Tem. Mas, geralmente, nos sonhos, aparece a parte ruim do sapo. É como o leão, né? O leão aparece a parte boa e a parte ruim. É. É muito difícil aparecer a parte boa. Né? É. O sapo é bruto. A parte boa do sapo é que ele é protetor. É. Ele é protetor. É. O sapo, ele enfrenta os insetos. E os insetos, no mundo espiritual, é gente ruim. É. Deixa eu ver. Agora, sapo na cama. É problema. Não é bom, não. Né? Deixa eu ver o rinoceronte aí, tá? Como é o rinoceronte? Mas, deixa eu sair do sapo, tá? Aí, no caso, os feitiços feitos com sapo é muito horríveis. Muito horríveis. O sapinho sofre muito, tá? A rã, ela está voltada à parte sexual. Por isso que chama-se perereca. Epa! É. A rã está voltada à parte sexual. Tem a parte boa da rã e tem a parte ruim. Né? Geralmente, é a parte ruim. Lembre-se que da boca da prostituta saía rãs. E rãs eram espíritos maus de prostituição. É. Sempre a rã está voltada à área sexual. A gia. É porque em cada lugar tem um nome, né? A gia é aquele sapinho molhadinho que vive na lama. Ela é rápida. Ela é briguente. Ela vai pra frente, né? É geralmente na parte sexual. E o sapo, não. O sapo é na parte de relacionamento. É. O sapo é bruto. Mas essa brutalidade do sapo também tem uma parte boa. Que ele é protetor. É. Ele é protetor. Agora, a questão de relacionamento é... O animal do relacionamento. O melhor... Cada animal tem um relacionamento, né? Mas os sapos são horríveis de relacionamento no mundo espiritual. Porque não tem pescoço. Sapinhos pequenos, aquelas cheias de pele e molhadinha. Ali, geralmente, é impureza moral. É problemas de relacionamento na área sexual. É. E o sapão na área de relacional. E pode ser um demônio também. É. Deixa eu ver mais. É. Então, aí, cada bicho, né? Vai variando. Sapo, uma coisa, rã, outra. Sapo grande. Sapo pequeno. Aí tem que ver. Você tem que somar o elemento sapo com aonde ele estava. É. Aonde ele estava. Lente de contato. O sapo na lente de contato. Como é que foi isso? É. Então, o sapo, ele está na sua visão, né? Então, você tem que ter cuidado com brutalidade. Sapo na cabeça. Pessoa bruta. Sapo na boca. É situação grossa e difícil. Sapo saindo e sapo entrando. Tem duas diferenças. O sapo entrando é uma coisa. O sapo saindo é outra. Eita! E o sapo entrando? Significa que ele está entrando. E o sapo saindo? Significa que ele está saindo. Eita! Que revelação, meu irmão! São um cara formado em raiva. Pode farar isso. Fala! Fala! É. Sapo entrando significa que ele está entrando. Hum! E sapo saindo? Significa que ele está saindo. Ó! Sapo entrando quer dizer que sua vida está sendo invadida pelo sapo. O sapo saindo quer dizer que a sua vida já tem o sapo. Entendeu? Por exemplo, o sapo subindo em cima da cama. Então é problema de relacionamento na sua vida amorosa. O sapo na cama, esse problema já está lá. O sapo saindo da cama é porque ele já provocou alguma coisa e está saindo. Ele já cagou lá e já está saindo. Então, o sapo entrando, sapo lá e sapo saindo. Na boca da prostituta, o sapo saía. Ou seja, de origem dela, o sapo saía. Agora, se o sapo estivesse entrando, era a imoralidade que estava entrando nela. Mas, na verdade, a imoralidade não estava entrando nela. O sapo estava saindo. Na mesa, nos relacionamentos e na vida financeira. Aí, se você tiver sonho com sapo demais, você tem que fazer o astral dos sonhos e mandar esses sapos embora. Sapo entrando, espírito de brutalidade entrando por meio da pessoa. Sapo em cima de alguma coisa. Então, o problema é com essa alguma coisa. Sapo na cabeça, problema nas ideias. Sapo no peito, problema nas emoções. Sapo na barriga, o problema é na vida financeira. Sapo na perereca, então, quer dizer que o problema é sexual. É sapo na perna, familiar. Sapo na canela, no seu relacionamento, no seu trabalho. Sapo nos pés, quer dizer que é no seu caminho. Sapo atacando, olha, tudo sobre sapo. Sapo atacando, quer dizer que um espírito mau ou uma pessoa ruim está te atacando. Sapo fugindo, então, aí é menos perigoso. Mas o sapo fugindo também é perigoso. Ele está se esquivando. É. Sofá velho remete à sociedade. Como é velho, questão da hereditariedade do passado. O sofá fica na sala. E na sala é a vida social. É. Sapo entrando pela porta. Sapo entrando na tua vida. Sapo dentro do balde. Ai, que balde. Sapo dentro do banheiro. Na vida, na sua vida pessoal. Íntima pessoal. É. Sapo atacando, espírito atacando. Pode ser espírito ou pessoa. Depende do tipo do sapo. Sapo na calcinha. Então, brutalidade na área sexual. Calcinha representa a área sexual. Cueca também. É. Agora, pior do que tudo, não é o sapo atacando e nem entrando nem saindo. Sabe qual é o pior do sapo nos sonhos? É o sapo morto. O sapo morto, ele representa tudo de ruim. Então, assim, o sapo na lente de contato é na sua visão. Então, você tem que ver as suas atitudes, se não são brutas. Porque, às vezes, a gente é meio bruto mesmo, né? Então, quando aparece sapo no cabelo, na lente de contato, quer dizer que o sapo está dentro de nós. Entendeu? É, então, tem que segurar a brutalidade. Todos nós é meio bruto, né? Para a gente mandar outro se danar aí no estantezinho. Mas a gente tem que segurar. Principalmente a mulher que é brava, que é o homem que é brabo. Eu sou brabo demais! Aí, pronto, segura-se. É. E o sapo também significa situação difícil. Sapo na garganta. Situação difícil, relacionamento difícil. Por isso que o cara vai dizer, rapaz, eu tenho que engolir um sapo. Ou seja, eu tenho que aguentar um chefe. É. Rapaz, eu todo dia engulo um sapo naquela casa. Então, todo dia você tem dificuldade de relacionamento naquela casa. Engolir, garganta, é relacionamento. É. Sapo na garganta, lascou. É uma coisa que não te entra. Aí, se o sapo enganchar no meio, é que é para lascar. Né? É. Sapos de olhos vermelhos no banheiro é o demônio. É. 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 Sapo na cabeça, nas ideias. Sapo nas costas, encosto, espírito de demônio. Sapo nas costas, tá? É. O sapo é sapo, ele é entrão, né? É. Inclusive, mulheres antigamente que tomavam banho em barreiros, de vez em quando aparecia um sapo no útero delas. Né? Aí o sapo se alimenta do sangue. Ele entra e fica lá que não fosse um menino. É. É. É busca o discernimento que Deus te dá. Engolindo o sapo, suportando brutalidade. É. É, pastor, estou engolindo o sapo, pastor. Aquele chefe é um safado. E o chefe faz com ele as coisas. Ah, rapaz. É. Eu quero dizer que ele está engolindo brutalidade. O sapo é o animal da brutalidade. É bruto. É. É. Eita, de sapo tem muita coisa. Tem. Então, você, que um sonho pode representar um milhão de sonhos? Vai dependendo dos detalhes. Agora, eu estou demorando mais um tempinho respondendo os sonhos, porque eu quero... Não, a pessoa pergunta sobre sapo. Eu quero dizer tudo sobre sapo. Até o cocô do sapo. E sonhar com o cocô de sapo? Significa o próprio sapo. Significa que ele está se alimentando e ele está na sua vida. Aí, tem que ver onde é que estava o cocô. Né? É. O sapo em você, que significa uma brutalidade. Deixando bem claro, todos nós somos brutos, tá? É. Principalmente a gente que é macho. É um sapão. É. É. Então, assim, não sabia que o sapo fazia cocô? Não faz. No sonho aparece também. Cocô do sapo representa o sapo. Só que ele está se alimentando. Ou seja, por que ele está ali? Onde o cocô estiver, representa quem fez. Entendeu? É. Representa quem fez. Então, é... Senhora, o sapo está ligado à brutalidade, tá? É. Agora, assim, sapo de estimação. Brutalidade de estimação. Preste atenção. É. A questão é a seguinte. Todo mundo tem a sua brubru. Tem o que, rapaz? Brubru. Mas a gente não pode deixar soltar demais, né? É. A questão é, qualquer alteração do sapo significa macumba. Sapo com a boca costurada é macumba na certa. Incrível que pareça. Quando a pessoa faz isso, o sapo é você. É. Então, eles estão costurando a tua boca. É. O sapo não é um animal mau. Não existe animal mau. Todo animal, ele é bom e ele é ruim. Inclusive o leão. O leão tem a parte muito boa e tem a parte muito ruim. A águia, ela é predatória. Ela tem a parte boa e a parte ruim. O sapo também, né? É. O sapo, ele é protetor, né? Mas ele é entrão, né? Ele é entrão. O sapo cururu é brutalidade na certa. É. Pastor, eu sonhei andando em um sapo atrás. Ou é um demônio hereditário, ou é você que é bruta. É. Ele fica onde ele está atacando. É. O sapo é bruto. É ignorante mesmo. Agora, ele é protetor. Tá? A parte... É como o leão. A parte do leão. O leão é brabo, é mesmo de coisa, mas é mandado pela mulher. O leão é mandado pela mulher, ele é mandado pela mulher, é sustentado pela mulher. Tá? Eu entrego mesmo. É. Tá vendo? É. Então, assim, mas eu sou um leão que domina a minha fêmea. E é? É. E a parte negativa do leão é que o leão é extremamente político. Ele come e mata todos os adversários. Geralmente, o leão não morre de doença. O outro mata ele para tomar o poder. E ele é cruel. Ele mata até a fêmea se na hora de transar, a fêmea soltar o cheiro do outro. Ele, no pescoço da fêmea, mata. Então, ele é totalmente territorialista e cruel. Ele come os bebês dos outros leões só para ficar a etnia dele. Então, todo animal tem a parte positiva e a parte negativa. Nos sonhos, você tem que identificar. Existe uma parte positiva no sapo? Existe. É. A parte protetora, a parte amiga. É. E qual é a parte negativa? O bruto que só moleste as... É? É. Tem mais alguma pergunta sobre sapo? O sapo não lava o pé. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Oh, que chulé! O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa. O leão é alfa, mandado pela mulher. Ele é mandado pela mulher. É. O leão, ele é sustentado pela mulher. O leão não caça ninguém. É muito difícil. Às vezes, quando ele está com vontade, quem faz tudo é a mulher. Inclusive, a iniciativa de transar é da mulher. O leão é mandado. Pois é. Eu queria dar uma aula de malfa para os leões. Os leões são mandados pela leoa, sabia? Ele está vendo que coisa... Esse leão está errado! É. Oh! É, mas... É, né? É. Nada, 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 não. E tudo passa quando você está aqui. E me faça esquecer... Estou cantando, por favor. E tudo passa... Sim, meu amor. Eu vou cantar para você aqui. Escuta. Por que eles estão errados? É porque... Não sei. Mas acho que eles estão errados. O Cosmo está dizendo que ele está errado. Mas nem eu, não é o Cosmo, tá? É. 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 Sim, mas como os irmãos estavam falando... Obrigado, meu amor, tá? Com licença, tá? Beleza. Bora, igreja! Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Lá, 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 lá...